Bem-vindo a nossa nova aventura. Conheça a Índia como você nunca viu antes. Amastê. Meu amor, o que você faria se só lhe restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar? Bem-vindo ao caos ou ao cosmos. Esse dia é 12 do abril de 2015. Vamos estar apresentando uma perspectiva muito mais animada do que uma mera rodoviária do Tietê. Vamos estar falando sobre como na Índia temos o caos, como temos o cosmos, que essas coisas convivem. Porque a nossa vida é muito mais do que uma luta entre o cosmos e o cosmos. Na perspectiva indiana, o cosmos e o cosmos são integrados para fazer com que a gente possa viver. A vida é feita a partir do cosmos em construção com o cosmos. Se você acha isso muito confuso ou não dá para escutar o vídeo, não tem problema. Isso também faz parte do caos. Se você quer vivenciar um pouco do cosmos, é só participar da nossa palestra. Vai ser no Rio de Janeiro, dia 12 do 4 de 2015, de 10h à 1h da tarde. Dentro do ciclo de psicologia védica, que já tem vários vídeos fazendo mega sucesso aí no canal youtube.com.br. Tiago Namastê. E eu te convido a participar. Vai ser muito irado. A gente vai transmitir via ringouts também. Assine o canal e receba gratuitamente nossas atualizações sobre eventos e cursos. Namastê.